Fala rapaziada galera, eu sempre tenho falado pra vocês e feito uma propaganda desse produto aqui pra vocês que o que é bom a gente tem que falar tá galera então vocês sabem que eu tenho um Vectra 97 2.0 16 válvulas esse motor aqui é crônico bater tucho, é um carro que ele é crônico dar problema em bomba de óleo e perder a lubrificação da folga nos comandos de válvula como ele é 16 e é duplo comando de válvula ele acaba dando folga às vezes no comando, às vezes dando folga no alojamento dos tuchos dando folga na bomba de óleo e o que acontece galera, esses carros quando lançaram lá em 96, 97 o que acontece, o óleo que era pedido especificamente pra colocar nesse motor era o 15, 40 e o 20, 50 galera então o que acontece, já é um óleo mais grosso que vai nesses motores aí o que acontece, eu consegui um bom resultado com esse produto aqui galera tá, bardalzinho prolonga aí tem ajudado bastante o motor, eu já percebi que ele reduziu bastante o barulho mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre um outro benefício que esse produto tem galera além de ele ser mais barato que outros produtos vendidos no mercado e eles, além de ter um preço muito bom ele ainda é um dos melhores que é vendido no Brasil aí galera tá, os produtos da Bardal dispensa comentário são uns produtos muito bons tá e toda troca de óleo eu tenho colocado um desse aqui eu tô usando um óleo 20, 50 que é um óleozinho mais grosso que já é especificação desse carro tá porque ele é um a fabricação dele é 96, 97 então lá naquela época a gente não tinha outras especificações de óleo nos veículos que eram lançados no mercado tá lá nos anos 90, 96, 97 ali então o óleo que era pedido, que era especificação desses carros era o 15, 40 e o 20, 50 que eram os óleos que tinham no mercado né galera então o que acontece, olha só os benefícios dele aí ó diminui o barulho do motor tá evita vazamento reduz a fumaça excessiva mas o que eu quero falar aqui galera é dessa parte aqui ó evita vazamento tá pô cara, o produto evita vazamento evita vazamento galera eu queria mostrar pra vocês aqui ó eu tava com vazamento lá embaixo lá ó deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar ó bem ali ó, pode ver que tá melado de óleo ali bem no sensor no sensor de óleo pra quem não sabe o Vectra 2.0 16 válvulas o CD ele tem um sensor de óleo que aparece lá acusa a vida útil do óleo acusa o nível do óleo lá na lá no computador de bordo ó eu tava com vazamento bem grandezinho ali ó eu já tinha mexido mas como é um lugarzinho bem chato de mexer eu acabei deixando ele começou a vazar de novo e eu não acabei consertando tá acabei deixando assim mas o que acontece, olha lá ele parou de vazar galera ó o que vocês estão vendo aquele melado em roda ali ó deixa eu tentar aproximar a câmera aqui ó esse melado que tem em roda ali é o que já tava ali galera então se o produto realmente cumpre o que promete cumpre o que promete galera pra motor que tá cansado aí com motorzinho já tá com folga de anel folga de retentor de válvula e já tá fumando cara esse produto aqui é o melhor é o melhor produto que tem no mercado tá melhor marca e melhor produto que tem no mercado pra motor que já tá cansado galera e outra coisa ele não é só um engrossador de óleo como tem muita gente que comenta aí no canal eu já vi muitos comentários aí das pessoas falando ah o bardal prolonga é o engrossador de óleo e basicamente não serve pra nada negativo galera tá aqui ó comprovado tá testado e aprovado tá o produto você consegue perceber uma película de óleo que ele forma tá aqui tem até um restinho no fundo ó olha aí ó ele não é simplesmente um engrossador de óleo galera ele cria realmente uma película tá e eu tenho observado que na minha é a segunda a segunda troca que eu faço se é o segundo prolonga que eu boto eu tenho observado que o motor tem reduzido o barulho gradativamente o motor vai se acostumando com esse produto aqui e ele vai se impregnando nas paredes do motor tá e ele vai realmente melhorando a lubrificação desse motor o que acontece galera ele reduz o barulho evita vazamento e ainda reduz a fumaça excessiva você vai comprar aí dependendo do produto que você vai comprar no mercado os caras já estão vendendo militec aí a 100 conto cara claro que obviamente a proposta do militec é diferente desse aqui tá esse aqui o prolonga é pra motores mais cansados motores que já estão com as suas folgas excessivas tá que já tá com com desgaste excessivo com alta quilometragem no caso esse meu vectro aqui já tá com beirando os 300 mil quilômetros né galera então o motor já tá cansado as folgas já não tão mais do mesmo jeito ele já não tá mais com aquela pressão de óleo que ele deveria tá né galera então um produto desse aqui pelo preço que custa galera você consegue comprar ele aí na internet aí por 30 reais 35 reais um produto desse aqui e colocar no teu carro aí você vai ser muito feliz cara produto é muito bom de excelente qualidade e o que eu queria falar nesse vídeo é isso galera se ele evita vazamento mesmo evita vazamento tá ah eu tô com dúvida quero botar no meu carro tô com vazamento não quero mexer agora não quero pagar pra trocar tal junto se for um vazamento pequeno galera como era no caso aqui ó vazamento pequeno ele vai resolver de boa tá resolveu não tá vazando mais outra coisa você consegue ver eu tirei o cárter desses tempos pra fazer um reparo ali trocar a junta lá embaixo que tava amassada e e não tava legal aquela junta do cárter ali você consegue ver nitidamente a olho nu galera você passa o dedo assim ó no metal do do de dentro do motor na parte interna do motor você consegue ver nitidamente a película que o bardal prolonga produz e ele cria essa película que ele cria ele se impregna na parede do do nas paredes metálicas do motor você consegue perceber passa o dedo você sente a película que ele forma tá outra coisa que a galera tem muita dúvida se ele produz borra dentro do motor não produz borra dentro do motor galera tá olha aqui ó vou tirar a vareta já tô já faz dias que eu troquei o óleo olha a cor do óleo aí ó na vareta ó clarinho clarinho você não vê sujeira nenhuma tá obviamente eu tô usando um óleo vinte e cinquenta de boa qualidade tá tô usando um da Petronas um vinte e cinquenta da Petronas que é um óleo de excelente qualidade e eu troco quando é vinte e cinquenta eu troco o óleo a cada cinco mil quilômetros fechou cinco mil quilômetros um pouquinho antes dos cinco mil eu já tô descendo o óleo e já tô botando óleo novo galera tá então o óleo mineral pra vinte e cinquenta ele é pra cinco mil quilômetros ele não é pra dez mil quilômetros beleza galera então tá aí turma uma boa pedida pra quem tá com o motor cansado tá pra quem tá com o motorzinho na mesma situação do meu aqui ó querendo querendo tirar um vazamento querendo reduzir barulho querendo reduzir a fumaça excessiva vai de bardal prolonga cara você vai pagar o produto é muito barato pelo que ele oferece é um produto de excelente qualidade que tem um preço justo beleza turma então é isso aí galera pra quem tem dúvida aí não forma boa no motor reduz mesmo o barulho do motor evita vazamento e reduz a fumaça excessiva ele realmente cumpre o que promete produto testado e aprovado recomendo aí galera então é isso aí turma se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho pra receber as notificações qualquer dúvida deixa aí nos comentários que na medida possível eu tô respondendo todo mundo não esquece de raipar os nossos vídeos aí dá uma pontuação máxima aí pra gente dá aquela moral pra que o youtube possa tá mostrando nossos vídeos oferecendo né os nossos vídeos aí pra mais pessoas que mais pessoas cheguem no canal que a gente consiga atingir nossos objetivos aí que é ajudar o maior número de pessoas valeu rapaziada então é isso aí fechou um abraço um abraço